Osana, Osana é o Rei Mantos e bolos espalhando vai O povo alegre de Jerusalém Lá vem ao longe e se começa a ver O Filho de Deus bem montado do bem Enquanto mil vozes ressalam por aí Osana ao que vem em nome do Senhor Com um alento de grande esclamação Prorromper com voce e um farol Osana, Osana é o Rei Osana, Osana é o Rei Como na estrada de Jerusalém Dia também poderemos cantar A Jesus Cristo que virá outra vez Para levar-nos ao eterno lar Enquanto mil vozes ressalam por aí Osana ao que vem em nome do Senhor Com um alento de grande esclamação Prorromper com voce e um farol Osana, Osana é o Rei Osana, Osana é o Rei